E a gente vai seguir nesse tiro de notícias com a informação de que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra deu início ao Abril Vermelho na madrugada da segunda-feira, ocupando 800 hectares de terras no município de Timbaúba, na Mata Norte, em Pernambuco. De acordo com o próprio movimento, 250 manifestantes ocuparam as terras do Engenho Cube, que são classificadas pelo movimento, obviamente, como improdutivas. O movimento alega que os engenhos ocupados pelos manifestantes são terras pertencentes ao governo de Pernambuco, que foram griladas pela usina de Crunjú. Inclusive, eles alegam também impactos à natureza. Ainda sobre isso, houve também na terça-feira uma contra-ofensiva ao Abril Vermelho, encabeçada pela bancada do agronegócio na Câmara dos Deputados. E para comentar toda essa situação em torno do Abril Vermelho, em torno dessa invasão das propriedades rurais e, principalmente, quais são os possíveis desdobramentos para a população brasileira e para os produtores, nós trouxemos ao Meio de Brasília o deputado Kim Kataguiri, que já está aqui com a gente para comentar esse assunto. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Kis. Agradeço a gentileza. O deputado está quase o nosso membro de carteirinha aqui no meio de Brasília, sempre com disposição, disponibilidade de vir conversar com a gente, de mostrar para a sociedade a realidade dos fatos e, principalmente, trazer luz sobre a atuação do Congresso no que diz respeito a esses temas. Deputado, mais ofensiva, Abril Vermelho aí, já começou com tudo na segunda-feira. E como é que está a visão de vocês sobre isso e, principalmente, a atuação da bancada do agro no que diz respeito a esse Abril Vermelho? Olha, a FPA, primeiro, tem pressionado governos estaduais a cumprirem as decisões de reintegração de posse. A justiça brasileira tem sido muito diligente, muito competente e decidido, basicamente, que as invasões são ilegais, que é o que prevê a nossa legislação. Não é um movimento privado que define se a terra é produtiva ou improdutiva, se é passível de reforma agrária ou não, é o poder público. E é esse o entendimento do judiciário, por isso, tem concedido aos fazendeiros, aos proprietários de terra, os pedidos de reintegração de posse. Agora, alguns governos estaduais não têm cumprido, ou não têm feito corpo mole para cumprir essas decisões, porque a polícia militar que precisa executar e a polícia militar está vinculada aos governadores. Então, tem essa pressão para que os governadores, de fato, cumpram o mais rápido possível essas decisões judiciais e também a nossa movimentação para a abertura da CPI do MST. Uma coisa que a gente tem visto agora é que, muito embora o movimento tenha se articulado de diversas maneiras, a gente sente que o movimento está desbotado. Inclusive, foi o tema aqui do nosso Made in Brasília, abriu vermelho desbotado. A gente sente que o movimento tem atuado e, obviamente, eles têm aumentado o número de ações e invasões de terra no país. Mas, em contrapartida, a gente não tem visto muito apoio. Inclusive, alguns ministros, o próprio Lula tem criticado e também uma ala do PT tem criticado a atuação do MST. O senhor avalia que o movimento tem perdido força e, nos próximos dias, o senhor acha que, de alguma forma, o presidente Lula vai fazer algum tipo de manifestação contra o movimento ou, pelo menos, para tentar barrar um pouco essas invasões? Bom, primeiro, é importante a gente ressaltar qual é o pano de fundo dessas invasões. Já foram feitas duas CPIs em relação ao MST e a conclusão que se chega é que o MST, desde a sua origem, atuou em colúio com o poder público, fazendo indicações políticas para órgãos estratégicos, especialmente para o INCRA, que é o responsável pela reforma agrária. Então, qual que é a conclusão dessas duas CPIs? Uma ocorreu no Senado, outra ocorreu na Câmara dos Deputados. Que o MST comete crimes, invade, agride, ameaça, utiliza idosos, crianças, mulheres, enfim, como instrumentos para o cometimento de crimes e, para evitar decisões de reintegração de posse, alegando a vulnerabilidade daqueles que estão na dita ocupação e, justamente por isso, né, que há a necessidade de se instaurar a CPI, porque o pano de fundo, como eu disse, as invasões estão acontecendo para pressionar o governo Lula a dar essas indicações de superintendências do INCRA para o MST, como eles tiveram no passado. Só que parece que o Lula quer utilizar esses cargos no INCRA para formar sua base no governo, quer distribuir entre partidos e não quer mais dar ao MST, que utilizava, segundo relatório das CPIs, essas posições no INCRA para legalizar uma indústria fraudulenta de titulação de terras, ou seja, o MST conseguiu títulos de propriedade daquela terra invadida criminosamente e depois fazia especulação imobiliária, não utilizava para reforma agrária, não utilizava para agricultura familiar, utilizava para especular no mercado e vender aquelas terras e obter vantagem indevida, o dinheiro indevido com isso. Também já houve condenação na Justiça Federal há algum tempo do líder do MST, o José Rainha, por extorsão, ou seja, foi identificada pelo judiciário a prática do sujeito, chantagear o proprietário de terra, dizendo que se ele não conceder aquela terra, a terra vai ser invadida e hoje José Rainha está sendo acusado justamente de extorsão. Exatamente a mesma coisa. Mais uma vez, reforçando a necessidade da gente instaurar essa CPI. Deputado, a Artulira já deu a sinalização de que, de fato, a CPI deve ser instalada. Quais são as perspectivas? Quem vocês devem ouvir lá na Câmara dos Deputados no que diz respeito à CPI? E principalmente, o senhor avalia que algum prazo para essa CPI ser instalada? Na sua visão, obviamente não tem ainda o prazo correto, oficialmente falando, o Artulira só sinalizou que daria o aval para a CPI. Mas a sua avaliação, o senhor acha que daqui a um mês, daqui a dois meses? E esse abril vermelho talvez reforce essa necessidade? Sem dúvida nenhuma, né, esse tal do abril vermelho, um tiro no próprio pé do MST, porque acelera a pressão, né, em cima do presidente da Câmara dos Deputados de instaurar a CPI, né. Tenho a perspectiva de que seja instalada neste mês ou, no máximo, no próximo mês. E os primeiros passos da CPI, eu já tenho com muita clareza na minha mente os requerimentos que eu vou apresentar de convocação e de pedido de informação. Primeiro, convocar o Zé Rainha para prestar depoimento, né, no âmbito dessa investigação. Todos os outros, porque não é só o MST, há outros movimentos de sem terra que também promovem invasões, eu pretendo convocar todos os líderes para prestar depoimentos e para justificar as suas ações criminosas, que, claro, eu sei, são injustificáveis, mas é importante a gente ter o depoimento deles para, posteriormente, chegar ao relatório e à conclusão da CPI e nós termos, né, os indícios de materialidade, ou seja, de que os crimes aconteceram, o que já está muito claro, nós temos gravações disso e de autoria, né, de quem cometeu esses crimes. Para além das lideranças, né, quem foram outros agentes importantes para que esses crimes acontecessem, né, quem financiou, quem financia esses agentes. Há uma atuação conjunta com o poder público, por que que, coincidentemente, as invasões voltaram a acontecer durante o governo Lula? Há uma omissão criminosa? Também vamos chamar ministro da Agricultura, né, ministro do Desenvolvimento Agrário, tá cheio de ministério agora para tratar de assuntos que são muito semelhantes, mas vamos chamar todos eles e também chamar os responsáveis superintendentes do INCRA, o responsável nacionalmente pelo INCRA, justamente para escutá-los e para saber por que dessa omissão do poder público, qual que é justificativo do poder público para essa omissão, podemos inclusive convocar governadores que estão fazendo esse corpo mole em relação ao cumprimento de decisão judicial. E aí E aí